Desesperida vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar Mas cada verso meu Será pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha E por isso eu disse Depois vamos comprar esse Para que tu te amar E por isso eu disse Eu vou te amar Eu vou te amar